E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Patologic 2. E nós estamos no dia 3, não estamos com muita fome porque eu acabei de comer minha carne boa e outras coisas que eu tinha aqui, mas nós estamos com uma exaustão muito grande. Mas é 22h49 e o dia vai terminar. Eles nos deram uma missão hoje pra ver como está a saúde do arquiteto. Tem dois arquitetos, eu estou com medo de deixar eles morrer, gente, e depois eles fazerem falta daqui pra frente. E o que eu fiz, quem eu consegui salvar, imagino que seja isso, até a meia-noite, tá salvo. Quem eu não consegui salvar, morreu na história. Então vamos tentar dar uma corridinha até ali e ver se a gente salva esse cara antes de dormir. Apesar de que eu estou assim, esse pavorido de cansado, né, que precisava dormir. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó. Isso aqui que eu tenho que sair de noite, vocês viram, gente? Eu não quero mais andar de dia, ó. Vocês viram que tem uma florzinha ali em cima, não vou conseguir pegar, ó. Tá lá, ó. Mas de novo, eu vou precisar muito dessas ervas e tudo onde eu vou de noite eu vejo de longe elas. E de dia eu não consigo ver isso aí, sabe? Porque, por exemplo, aquela lama era que poderia salvar a vida de uma pessoa. Vou ir até lá agora? Ah, não. Porque vamos ver qual... Eu não sei se eu tenho remédio pra salvar esse cara. Eu deixei meus comprimidos em casa, tudo. Porque nós temos que ir pra casa, gente. Isso aqui tá marcado. Porque nós precisávamos ir pra nossa casa. Ontem a gente não foi. Nós temos que fazer mais remédio, sabe? Apesar de que eu não peguei erva nenhuma, sabe? Aqui é a nossa casa, já. Aqui é onde é que tá a nossa casa. Era só entrar aqui. Aqui, ó. É, aqui é onde é que é a nossa casa. Já tem dois caras ali parados. Tem um brutamontão e um brutamontinho ali. Tá. Eu vou ter que ir aqui e ver essa história desse arquiteto, ó. Se eu não conseguir salvar ele, babou. Olha lá minhas alças estão lá em cima. Eu não consegui dormir, né? E eu fiz errado. Devia ter dormido. Eu não vou conseguir passar aqui, ó. Passei. Tá. Só que assim... Esse cara tá dentro? Nossa. É nessa casa aqui? É sério? Esse cara tá dentro da zona de... De contaminação aqui, gente. Vamos dar uma olhada aqui. É aqui mesmo? Ele tá no bar? Será que ele tá no bar mesmo? Será que é aqui? Tudo bem. As meninas sabem melhor que os garotos. Nós vamos deixar os garotos fora. Entra dessa forma. Faço questão de que meu povo cumpra a lei. Mas eu... Eu sou o Caspar Caim. E suas leis não se aplicam a mim. O que é que tem lá em cima da torre? A torre é ao lado da juventude. Quase 300 pessoas habitam. Todas seguras, como já dito. Eu respeito a quarentena. Mas não tem permissão. Eles não têm permissão para sair. E por que vocês aqui, então? Se você ficar doente, vai levar a infecção lá em cima. Como é o nosso caso. Hoje na infecção, né, gente? Também sair para a rua, pegar, trazer para casa. Estou negociando um pouquinho. Algo mais. Vocês são amigos? Eu gostava de uma palavra toda importante. Ai, meu Deus do céu. Não sei se é esse o cara aqui. Somos inimigos. Você assim pode colocar. Os meus cabeças contra os almas meias. Tem tipo uma guerra entre as crianças, né? Estão negociando um armistício nesse instante. Seria uma trégua, né? Tá, deixa eu ver com quem que eu tenho que falar. Andrei. Ah, mas esse que é outro cara. É os dois que estão fazendo um armistício aqui. Precisamos encontrar uma casa abandonada. As cabeças estão esnobs. Que tipo de casa? Quero me livrar deles logo, porque senão vai dar meia-noite. Coisas como acontecem ontem, anteontem ontem, essas coisas nunca aconteceram. Pessoas já morreram, sim, mas não assim. Onde a fumaça afoga. Pelo menos nisso o cão está certo. Tem um grãozinho de verdade em toda a lenda. Então botamos tudo de lado contra a intriga, por enquanto. É os dois que brigavam, né? Meus batedores estão nos procurando pela casa da morte hoje. Vamos começar pela ponta úmida. Algo me disse que fica lá. Pra que seu velho bom. Vocês viriam e ir pra lá, criança. Não vou me esconder atrás de um homem. Eu quero mostrar a Khan, esse metido e pedagogo, como faz as coisas aqui na Terra. Não, não vou encontrar sozinha mesmo. Vamos chegar lá junto. Eu quero saber cadê o cara. Não, não é isso. Quem é o arquiteto, cara? Eu não queria perder mais tempo falando. Será que é esse? Não, esse aqui eu não posso falar. Isso aqui é um arquiteto? Não tem cara de arquiteto. Ah, Andrei Reina. Eu ouvi dizer que você é um arquiteto. Pode acreditar. Foi ele que fez a ponta dançante. Ok. Isso mesmo. Não sei que era um abscesso. Mais uma de suas. Pelo que posso suponhar foi que você tirou um negócio como aquele. Muito bem. É necessário ser audaçoso. O chão passa de uma montada de terra. Nada além de um solo que esconde corpos e putrefação. É o reino dos mortos. Nosso desejo sempre foi o de criar algo que a Terra não pode tocar. Vocês vendo, eu não consigo entender vocês, maníquos e idealismo bem. Irei em breve. Bom trabalho. Aqui está. Beba por minha conta. Ou que você se sente que não sou nenhum peão por ser subornado com a vida. Fique com ela. O álcool deve manter os mitóbitos afastados. Bedei a garrafa e poucas elogios. Peguei a garrafa. Cada um vai seguindo como acha que deve a sua história. Porque não é que eu pensei que eu vou pegar, que eu vou beber. Gente, que pode ser antisséptico, né? Dá essa garrafinha de cachaça antisséptica para cá, vai. Bem, cuide bem do meu irmão, doutor. Se bater as botas que nem seja, não preciso viver. Ele é um gênio. O que eu tenho que salvar é o outro, cara. Que horas são? 23, 38. Ai, não deu como eu queria. Já arrumei outra coisa para fazer aqui. Será que eu consigo chegar lá, gente? Já tem? Minha imunidade baixa. Ai, olha aqui esses coros. Está tudo contaminado, gente. Olha lá minha imunidade. E por que eu não saio daqui, cara? Por que eu estou andando no meio dessa terra avadiada aqui? Eu podia ter feito outro caminho, velho. Aqui não está mais contaminado, pelo jeito. Ah, aqui também está. Olha, a área está vermelha, olha. Vamos lá, vamos embora. Agora já era. Quem está na chuva é para se molhar. Ih, caramba, tio. Olha os ratos, olha aí. Ah, não deu para fazer nada, olha. Você não conseguiu proteger a ponta úmida da infecção. Ok. O Notting está infectado. Esse cara aqui está infectado. E o oitavo está em perigo, porque eu não sei onde é que é. Eu vou voltar para o meu barraco, agora. Um novo pantomime está rehearse no teatro. Nossa, minha imunidade está no talo, velho. Vamos voltar para o nosso barraco e dormir, descansar. E vamos ver o que tem para fazer hoje. Não deu. Não deu para salvar o cara, não deu para ir atrás. E os corpos vão se amontoando, né, gente? Aqui tem um cara infectado, olha. Eu vou ter que ir lá. Minha casa agora está dentro da infecção. O que tem que falar com esses polvos aqui? O que houve aqui dentro? Para você, meus coração, figo de rins. Ainda cheiro à vida. Faça poções igual ao seu pai. Ixi. Ah. Aqui eu tenho os corações. Não, muito bem. Quebramos o mandamento. Aqueles que não conhecem as linhas não podem cortar cortes. Daremos nossa vida. Mas por quê? Que tipo de cura? Qualquer tipo. Cura para a dor, cura para a febre. Ele está falando das três camadas, né? Que a gente tem que descobrir a doença. Pele e sangue finíssimo, seu pai tratava com ele. Nervos. Se os finíssimos, são chamados nervos. Ainda assim, ele mandou para aprender com aqueles que as visões são diferentes. São presentes. Assim você não arrisca a sua vida. Não corte os vivos, exceto se necessário. Ficando aí, matando um cara, né? Não corte os mortos, exceto se necessário. Mesmo se você for um bom mencum, não gosta disso. Ele me deu uma garrafa de sangue. Ele me deu não sei o que aqui, hein? Tá. O fato é o seguinte. Mas ficou um troço aqui, ó. Ficou uma garrafa de sangue aqui no chão que eu não consigo pegar. Vamos levar lá para dentro. Vamos começar a guardar esses trecos lá, né? Vá, aqui tá contaminado, cara, essa área. E tu, filha? Bihaka, tornassem um verdadeiro herdeiro de Zodor. É com agilidade e destreza que mostrarei esse com teus atos. Conheço tu e os elas que te conectam. Só tento seguir as linhas, né? Pensar-se um pouco mais sobre o conteúdo do Zack. Vou pensar nele. Eu sempre descer para casa aqui, dormir. Tem uma cama, né? Antes a gente pode fazer... Mas temos erva aqui ainda. Ah, nós não temos erva. Eu tenho só essas garrafas amarelas, né? Nós não conseguimos... Ah, peraí, deixa eu... Meu bisturi tá ruim, né? Mas se eu não me engano, eu consegui uma navalha. Peraí. Melhoria de inventário. Aqui, ó. Hã? Não, mas eu tenho esse troço preto aqui. Ó. A vermelha de verdade, ele tá ruim, vamos ver. Foi uma coisa daquela, né? Gastou? Não sei se melhorou muito isso aqui, né? Tá. Vamos deixar esse negócio de afiar aqui em casa, né? Porque a gente não ocupa em outro lugar, não adianta, né? Fica solpando espaço no nosso inventário isso aqui. Isso aqui também é, né? Nós fizemos as navalhas. Essa tesoura quebrada a gente pode trocar. Isso aqui também vale dinheiro para vender. Eu vou começar a deixar os órgãos aqui embaixo. Vou ter que trazer aqueles órgãos que estão lá na casa do maluco lá. Para cá, né? Essa medida eu não estou usando por enquanto. Alinha logo. Essa erva. Será que eu consigo fazer alguma coisa corrente? Peraí. Eu tenho essas... Vou botar na mão isso aqui. Eu tinha que estar dormindo. Estou aqui tentando fazer erva, né? Ah, me deu mais uma da amarela. É, não dá para fazer com o rim aqui. Eu estou achando que com o rim os outros faz aqui, ó, gente, ó. Só que aqui a gente consegue... Eu acho que essa peça aqui não é difícil, o problema é essa caixa. Eu tenho que pegar essa peça em algum lugar. Eu não tenho ela aqui, né? Guardada. Foi eu comprei uma hoje. Não, não comprei. Tá muito bem. Vamos começar a guardar. Tomara que não apodreça, né? Esses rins que estão. A gente pegou uma dessa aqui. Eu vou usar isso aqui. Vamos dormir uma horinha primeiro, gente, para acabar com essa exaustão aqui. Se não está... Eu preciso dormir três horas. Eu vou dormir duas. Porque eu quero dormir de dia depois. E eu quero sair de noite, senão nós não vamos achar... Eu quero estar cansado de tarde, tá? Tá. Agora nós vamos comer... Eu rendeu um pouco aquilo ali, hein? Olha, o negócio é carne mesmo, hein? Não adianta eu economizar a comida aqui, gente. Tá. Por que que eu... Ó, ficou vazio aqui lá. Ela enche três por noite. Tá, tudo bem. Só fazer o teste. Eu queria ali. Muito bem. Eu tenho sangue e quatro carapas vazias, que é normal, né? Eu estou com dez unhas. Então, eu posso viajar muito para lá e para cá. E essa nota aqui, eu não sei para que serve. Ela vai ficar aqui. Essa planta eu não consigo fazer em outro lugar. É só aqui. Então, é melhor eu deixá-la em casa. Por enquanto, eu tenho que desenvolver essas pílulas aqui também, ó. Tá. Muito bem. O que acontece? De cara, tem um menino que está infectado aqui, ó. Nós vamos ter que ir lá já. Eles trocam comida por objetos cortantes, mas eu também não tenho, tá? Eu vou ter que dar um jeito se eu consigo melhorar esse cara aqui, tá? Eu não tenho muito remédio, muito nada. Eu não tenho a poção branca. Eu vou levar... Eu vou levar essa garrafa aqui, uma amarela. É o que eu tenho, né? E vou dar para ele, vou tentar aplicar o remédio que nós temos para fazer agora. Vamos ver se a gente consegue salvar a vida desse menino. Porque ontem o arquiteto babou, né? O problema é que nós saímos aqui. Como é que está a nossa imunidade? Mais ou menos. Para não poder perder tempo na saída aqui. Porque essa área aqui está vermelha, ó. Nós temos que pegar o trilho ali e sair à esquerda rapidão. E... Mas até onde é que vai essa coisa? Nossa, ali onde é que ele está? É contaminado também, cara. Eu já fiz besteira. Já caminhei muito longe tentando sair da contaminação. E aqui não tem entrada e eu estou caminhando no meio da coisa. Vamos ver para o fundo. Pequenos erros que você faz de caminho. Alguma coisa que você erra, assim, você morre aqui. Isso aqui é uma área contaminada agora. Eu olhei 200 vezes a caixa, mas... Olha. Porque está de noite ainda. Esse cara tem alguma coisa para trocar? É, eu até gostaria de trocar... Quatro. Quanto é que vale essa vida azul? Cinco. Cinco. Não vou trocar nada. Vamos entrar e vamos ver se a gente consegue salvar. Ih, não consigo entrar. Será que é só de noite? Ou eu estou no lugar errado? Agora babou. Vamos ver esse cara que está em perigo no meio do Abutris, então. Um já está contaminado. Acho que ali eu não posso mais entrar, então. Aqui eu não possorar... É só, mano. Como eu estou imaginando? Vamos lá. 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 Quem é que está em perigo aqui? Vamos ver aqui. Vamos dar um reforço de imunidade para ele. Ele estava em perigo, porque estava com a imunidade baixa. Onde estão meus órgãos? Vou pegar a subida aqui, porque isso não interessa. Vou levar para casa. Enquanto isso, o tempo vai passando. Estas coisas são lindas. Vamos conversar com o cara. Estacar o arteme. O arteme é da academia, dos estudos que você precisa. Do seu ponto de vista. Se você acha o que está acontecendo na cidade. Se você acha que não pertence aqui, posso sair. Vamos lá, negociar. Rapaz, ele tem uma faca. 2.280 a faca. 2.260 a faca. Vale 200 essas munições que eu vou vender para ele. Eu só posso trocar. Tem um revolver de 6.000. Alguma pinhaque vai conseguir dinheiro para comprar um troço desse, cara. R$ 285. Peguei mais uma casua. Tá, muito bem. Isso aqui, essa área aqui está arriscando. Esse cara eu não consegui visitar, eu tenho que levar esses órgãos lá em casa, né? Essa casa cheira a sangue, eu achei que de repente a gente pudesse vender alguma coisa lá. Não é o que acontece. Ah, aqui, ó. Eu vou ter que ir lá nas pilas, ela está em perigo também. Esse menino está em perigo? Mas aqui não tem mais nada, né? Eu já fiz o que tinha para fazer aqui. Vamos tentar ver. Eu vou ter que ir lá no asilo das pilas. Gente, vai ser, eu acho que o Jim queiram assim correria. Olha a minha imunidade, como é que está? Vou morrer, eu. Como é que um pouco vai acabar as pilulas para a imunidade? Simplesmente. E eu vou morrer, né? Eu não vou deixar a mulher morrer lá no asilo. Deixa eu guardar minhas coisas em casa primeiro, rapidão. Eu não vou deixar a mulher morrer lá no asilo. Eu não vou ter disso aí para fazer, cara. Só estou com duas, ó. Como é que eu vou resolver a questão? Bom, a gente faz o que dá, né? De eu tentar comprar comida para mim e ainda ter que fazer os remédios. Eu não vou conseguir me manter alimentado e ainda comprar os remédios para os caras. Só isso. Aqui, ó. Eu preciso tomar isso aqui, ó. E eu só tenho uma, quer ver? Já vai dar ruim? Que diz que eu não ia poder salvar todo mundo. Piaus, eu fui lá e dei um negócio de imunidade para aquele menino lá do Abutre, né? É que eu estou caminhando no meio dessa coisa aqui, sabe? Eu estou caminhando no meio da peça aqui. Eu vou caminhando por fora aqui, ó. Eu preciso caminhar por fora. Eu vou caminhando no meio da peça aqui. É, dá para usar as garrafinhas também, né? Será que eu consigo tomar uma garrafa dela? Usei a minha melhor garrafa nessa pessoa aqui, né? Tá, está em perigo. Infectado. Onde tem o V ali, eu acho que deu certo, né, cara? Acho que a gente fez o que pôde aqui, né? É de noite? Eu vou caminhar nessa área aqui um pouco, que não está infectado. Ver se eu colho algumas plantas. Ó, já peguei uma aqui, ó. Tem outra planta aqui, ó. Já não estou mais vendo. Eu já não estou mais vendo. É, ó. Tem outra planta aqui, ó. Essas plantas vão me ajudar a fazer os troços. Você que eu também, se eu perco o tempo aqui, não macho. Ok. Olha só aqui, gente. Eu já achei cinco, seis plantas. Parece pouco, mas sabe-se lá quantas garrafas de remédio vai dar para fazer, né? Ó. Se eu sair de dia, eu não consigo achar isso aqui, ó. Parece pouco, mas olha só. Eu achei quatro dessas aqui, três dessas, ó. Eu vou levar para casa isso aqui. Para nós encerrar essa noite que eu acho que foi fatídica. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu fazer grande coisa. Não conseguiu salvar quase que ninguém. Conseguimos proteger duas pessoas, né? Os arquitetos eu acho que morreram. Tentando aproveitar o restinho da noite aqui para catar algumas plantas aqui, né? Possivelmente vão nos ajudar a fazer o remédio no futuro, sabe? Porque eu não tenho uma fonte disso aqui. Eu não posso ficar matando pessoa para jogar sanguezinho no chão. Né? Matar 10, 15 pessoas para fazer essas plantas. Eu vou ter que achar elas. Tá, vamos para casa e vamos guardar isso aqui. É, eu não sei se teria que fazer alguma coisa, mas minha casa aqui ficou... Dentro da área de contaminação, né? Acho que meu boi vai até morrer ali. É, é meio complicado, hein? Nós precisamos sair hoje para ver se a gente consegue arrumar. A gente vai ver se mudou alguma coisa. Esse menino que está em perigo, quer lidar em perigo, mas eu já tratei... Eu consegui tratar três em perigo, né? Dentro da área contaminada, né? Então, vamos pegar essas ervas, vamos fazer tudo que dá de remédio, né? Fiz uma branca. Fiz uma amarela. Outra amarela. Outra branca. Eu não sei direito o que estou fazendo, gente. Estou fazendo... Eu gastei toda a minha água. Ah, mas as garrafas também que eu faço aqui... Não volta para mim, gente. Tem que cuidar para eu não ficar sem água. Mas eu tenho cinco dessa infusão medrel aqui. Essa aqui é medrel mais, ó. Eu vou deixar essa mais fraca aqui embaixo. Eu posso ir tomando aquela ali, né? Essa aqui é a mais. Essa aqui é a mais. Aquelas lá em cima são as mais, né? E essas aqui são as normais. Eu tenho... Ah, essa aqui é medrel mais. Como é que está meio imunitada? Deixa eu ver. Eu vou tomar uma dessa aqui só para ver. Agora já não estamos tão fracos assim, né? Eu tenho mais duas medrel mais aqui, hein? Eu tenho uma. Tá, se é para dar à toa, a gente pode dar essa, né? Essa aqui a gente tem que cuidar. E essa aqui pode revelar a doença. Nossa, eu tenho um desse reforço de imunidade. Uma planta sobrando. Eu vou deixar duas gazuas em casa. Porque se nós invadir, nós vamos invadir um lugar. Eu estou com duas gazuas. Apesar de que isso aqui eu posso trocar por comida. Né? Eu vou levar essas gazuas aqui para trocar por comida. Porque nós vamos passar fome hoje. Eu já vi. Muito bem. Eu estou exausto. Agora, o problema é que se eu for dormir agora, eu vou acordar morto de fome. Mas eu preciso dormir. Eu preciso dormir de duas horas. E agora é de dia. Eu não tenho água para tomar. Eu vou ter que ir para a cidade de qualquer jeito. E apareceu milhares de coisas do lado esquerdo ali. Nós vamos ter que interagir com isso. Uma doença fatal está devorando minha cidade. O que devemos fazer? Para derrotar o inimigo, eu primeiro preciso compreendê-lo. E eu não me referi a estudo biológico. O que é essa peste? Entre outras coisas, meu pai me deixou uma lista. Além das sete crianças, havia um oitavo nome na lista. UDG. O que é que se trata? Os médicos estão lá. Eu vou ter que ir até esse hospital, né? Posso produzir medicamentos com ervas e órgãos humanos. Todos os tipos de medicamentos que não posso comprar. Eu preciso de uma caixa de ferramenta. Vamos ver se a gente consegue isso aqui. Vamos ver hoje como é que vai. Vamos ver o nosso mapa, como é que está. Vamos ter que ir agora, com certeza, até o hospital. Vamos sair por aqui. Para a gente sair logo dessa peste e ir por fora aqui. E vamos tentar até o hospital. Muito bem, gente. Esse aqui foi mais um videozinho. Que dia nós estamos? Dia 4 já? Um videozinho de Pathologic 2. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu.